O tempo passou e esse sentimento que tenho aqui por dentro vai crescer mais Tens um jeito meio, olhar perfeito, é tão fácil de te amar Vivo no teu pé, tenho o teu respeito, o que mais posso desejar És o meu maluco e eu gosto muito, nunca vou te deixar És o meu mundo, motiva-te tudo, o nosso amor é muito antigo, está fora de perigo És meu marido, és meu marido, torná-los um casal tão lindo, quero-te aqui comigo És meu marido Muito calor, muito carinho e a presença aqui é o mais importante É sempre um prazer ver que as pessoas respeitam o nosso trabalho e são fãs Então são fãs, ficam até artistas parceiras, isso é muito bom És o meu marido, és meu marido É boboa És o meu maluco e eu gosto muito, nunca vou te deixar És o meu mundo, porque faz o tudo O nosso amor é muito antigo, está fora de perigo És meu marido, és meu marido Formamos um casal tão lindo, quero-te aqui comigo Mostra-me que eu não errei Mostra-me que eu não errei Prova-me que eu não errei És o meu, és o meu mal Prova-me que eu não errei És o meu só no meu pai És o meu, és o meu mal Não é assim Mostra-me que eu não errei Mostra-me que eu não errei És o meu só no meu amor Mostra-me que eu não errei Eu sei que sou mulher, mas não deu a morrer E escondei que eu ganhei o ar Eu mereço mais atenção, porque eu te digo não tem razão Agora penso por mim, não parei que não sei que Cidade